Ois, a cara do mar do seu poder, posso só que eu peço lá com você. A feita vez que você é um mundo que me está, e o meu mundo que me está bem. E a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está. A vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é um mundo que me está, e a vida é